Ela me acorda na madrugada dizendo que eu trai no sonho dela As vezes ela é tão chata, mas na moral eu não vivo sem ela Ela sabe todos os meus segredos e eu sei os dela A gente briga, briga, mas eu não consigo ficar um minuto sem ela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Na TPM, me xinga sem parar, se eu faço algo errado, ela já quer brigar Ela é complicada, é maluca, a palavra acerta, mas não vou mentir, é que eu sou louco por ela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me acorda, com raiva de mim Que semana passada eu cheguei atrasado, ela quer discutir Ela é maluca, mas no fundo é demais Mas se eu tô com ela, as brigadas tanto faz Até já acostumei com o jeito dela Eu fico assim tão bravo, mas no fundo eu gosto dela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me acorda, na madrugada, dizendo que eu trai um sonho dela Às vezes ela é tão chata, mas na moral eu não vivo sem ela Ela sabe todos os meus segredos, e eu sei os dela A gente briga, briga, mas eu não consigo ficar um minuto sem ela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Na TPM, me xinga sem parar, se eu faço algo errado, ela já quer brigar Ela é complicada, maluca, a palavra certa, mas não vou mentir, é que eu sou louco, por ela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me acorda, com raiva de mim, que semana passada eu cheguei atrasado, ela quer escutir Ela é maluca, mas no fundo é demais, mas se eu tô com ela, as brigar tanto faz Até já acostumei, com o jeito dela, eu fico assim tão bravo, mas no fundo eu gosto dela Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Ela me provoca, me destressado, muito drama dela, tô ficando cansado Poder escolher alguém sem complicação, mas eu escolhi ela, tô dando meu coração Tchau!